Tivemos cinco ocorrências no final de semana, mas não estão ocorrências tranquilas, mas sempre que as ocorrências mais imprudências, três ocorrências de trânsito. Tem uma lesão corporal, a famosa ocorrência de Maria da Penha, onde o agressor veio com as lesões na sua esposa, foi conduzido, encaminhado para a delegacia. E também tivemos uma pensão de veículo, mandado de busca do veículo, que a pessoa chega, vai judicialmente, não vem a cumprir com a compra do veículo, então é só o mandado de busca foi apreendido. E teve essa outra ocorrência, uma ocorrência também bem irresponsável por parte do condutor, uma motocicleta, uma motocicleta, uma autoacelidrada, cortando de jeito pela cidade, causando uma perturbação enorme. Esse condutor foi abordado e foi conduzido também para a delegacia, teve seu veículo aprendido. Bom, senhor, a gente sabe que nós estamos nos Jogos Estudantis aqui no município de Alto Garças, infelizmente tem muitos adolescentes que acabam pegando motocicleta e fazendo, como essa mesma atitude que teve aí que o senhor acabou de mencionar por último. É sempre importante a população lembrar, ter um pouco de cautela no trânsito, até porque ainda mais aí nas mediações das quadras e ginásios do nosso município, justamente por conta dos Jogos, né, para se ter essa cautela. Com certeza, né, isso aí é inaceitável, inadmissível, até porque a cidade vem receber vários Jogos aí, que são os Jogos aí, né, e atitude bem irresponsável desse cidadão, por ter uma moto alto giro, cortando giro e alta velocidade, né, e colocando em risco até dele mesmo de terceiros, né, na via pública. E isso é inadmissível, cometeu o crime e foi tomado a providência, o seu veículo é reprodido e recolhido para o quadro Detran e feito a ocorrência para responder por isso. E qualquer coisa que vier a acontecer, a população sempre não hesitar e entrar em contato com a polícia militar? Com certeza, nós disponibilizamos o telefone do plantão, que é o 99710038, né, e estamos à disposição, qualquer situação, né, de delito ou inflações de trânsito, é só entrar em contato com a polícia militar que a gente vai estar comparecendo ao local. Então, vamos lá, vamos lá.